Claro que sim, Roberta. Olá. Oi. Que linda que você está hoje. Obrigada, doutor Germano. Quando é que você vai me chamar de Germano? Em que posso ajudá-lo, doutor Germano? A Roberta ainda não chegou? Não, justamente acabou de ligar dizendo que teve um contratempo, mas que assim que resolver, vem pra cá. Hum, perfeito. Peça que fale comigo quando chegar. Claro que sim. Escuta, eu gostei muito do nosso almoço naquele dia. É sempre muito bom escutar jovens bonitas feito você. Quando repetimos? Desculpe, mas não costumo sair com os meus chefes. Meu namorado não vai gostar. Diga ao seu namorado para não ser ciumento. É melhor que você conheça bem o seu chefe. Isso pode te trazer muitos benefícios, claro, no que se refere ao trabalho. Eu acredito. Entre. Doutor Gonçalo, poderia falar com o senhor? O que foi, Betty? Trata-se de um assunto um pouco delicado. Sim, pode falar. É que outro dia eu aceitei almoçar com... Gonçalo? Ah, como está? Germano. Estou bem. Pode entrar. É só um minuto. Sim, claro. Ah, mas aproveitando que a Betty está aqui, deixa eu te contar que ela outro dia aceitou um convite meu para almoçar e estava me dizendo que tem bastante interesse por marketing. E eu fiquei pensando que talvez pudesse cursar uma faculdade. Eu acho que sempre temos que incentivar os funcionários que têm vontade de crescer, não acha? Me parece uma boa ideia. A capacitação é sempre importante, mas o que você acha, Betty? Sim, claro. Bom, então você pesquise onde pode fazer e nos avise. Mas me diga, você dizia que tinha ido almoçar com quem ou... Realmente não tem importância nenhuma. Em outro momento nós conversamos. Agora vocês estão muito ocupados. Com licença, com licença. Pode sentar, Germano. É uma pena que tenha chegado a esta empresa em um momento de muitos conflitos familiares. Não, não, não se preocupe com isso. Mas como não vou me preocupar? Mas é claro que eu vou. Você não merece uma situação assim. Sim, eu agradeço a sua solidariedade e compreensão. Empresarialmente você nos trouxe muita sorte. Os negócios vão esplendidamente bem. E irão melhorar. Eu acabo de fechar um acordo com o Edgar Correa. Sabe o que isso significa? Ora, é claro que eu sei. Não te disse, tá vendo? Isso é outra grande notícia. Só que eu tenho que viajar para a casa dele de campo para assinar o contrato e essas coisas. Só que eu queria que a Roberta fosse comigo. Você se importa? Eu acho que seria bom que ela conhecesse todos os detalhes da contratação. Você não concorda? Se ela aceitar, eu não vejo nenhum inconveniente. Mais uma vez, te confesso que foi uma excelente ideia nos associarmos a você. Quando me enabora A veces desespero Quando me enabora